Fala galera, WP Dicas na área com mais um vídeo sobre PES 2018 Quem tá olhando o vídeo pela primeira vez e não é inscrito, seja bem-vindo E você que já é inscrito, vamos lá pra mais um vídeo galera Esse vídeo aqui galera, de hoje, é um vídeo muito top É um vídeo aí pra quem tá ganhando aí com 1x0, 2x0 de vantagem E o jogo já tá aí faltando 20, 15, 10 minutos pra acabar E você quer fazer uma formação defensiva Galera, o fundamento aqui é muito simples Vou mostrar pra vocês aí, o vídeo vai ser bem curto, porém bem explicativo A gente vai vir aqui primeiramente na tática, quando você estiver jogando lá E lembrando, eu não mexo nessas instruções aqui galera Ofensivas, defensivas e avançada, não mexo em nada Eu deixo do jeito que está no jogo, ou seja, eu opto muito por usar o modo manual galera E aqui eu não mexo em nada, 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 nada Do jeito que tá aqui, eu deixo, beleza? Porém vai variar do seu estilo de jogo, do jeito que você joga A formação galera, é a seguinte Vamos lá, lá embaixo aqui, tá esse aqui 5-3-2 É coisa mais simples Botei ali o 5-3-2 A gente vai modificar aqui Dependendo do jogador, algumas formações Porém, aqui já tá certo Deixa eu só configurar aqui os laterais Na ponta certa Desse jeito aqui galera Você tá aí ganhando de 1x0 Principalmente de 1x0, 2x0 aí Você quer segurar o jogo, a formação é essa E a tática que eu aconselho pra vocês galera O seu time vai tá todo recuado Ou seja, você não vai ter ninguém pra tocar lá na frente Você dá vagão aí apertando o quadrado, beleza? Dá um chutão bem forte apertando o quadrado Que você vai conseguir se defender muito bem E outra coisa que eu aconselho também É você recuar os dois atacantes aqui galera Porém, não é muito bom Não é o ideal É bom você ter os dois aí Pra tentar e tentar no final matar o jogo E desses dois jogadores aqui galera No final, eu aconselho pra vocês Um desses dois jogadores Se jogador aí é que você botou no segundo tempo, beleza? Não façam essa formação galera Com dois atacantes cansado, beleza? Essa formação aqui, lembrando É a formação de final de jogo Então, esses dois atacantes aqui Tente botar pelo menos aí no segundo tempo No final do jogo Um desses dois atacantes aqui Tem que ser um jogador com sangue bom Um jogador que entrou no segundo tempo, beleza? Essa formação aqui galera Eu uso muito quando eu tô jogando em casa Agora online eu nunca cheguei a usar Ainda não Até porque eu jogo só amistoso Agora, se for jogar aí Um modo de divisão online ou MyClub Essa formação aqui é muito top, beleza? Então galera O ensinamento do vídeo é isso aí Lembrando que aqui a gente já deixa do jeito que tá aqui Um manual, meia de ligação e um volante, beleza? Então, quem gostou do vídeo aí galera Deixa seu like, compartilha Quem tá acompanhando o canal e não é inscrito Pode se inscrever aí Que só tem coisa boa pra vocês, beleza? Até o próximo vídeo galera Valeu, tchau e fui!